Eu fiz umas modinhas com as folhas, coloquei ali na água e eu vou pegar aqui uma. Olha só como ela tá já realizada. E agora eu vou plantar aqui nessa terra pra vocês. Só fazer um buraquinho e plantar. Viva simples. Aí coloca ali, ajeita e fecha, bota um pouquinho de terra e pronto. Lembrando que essa plantinha não gosta de sol, tá? Só sombra. Então essa aqui eu já tinha plantado antes, tô esperando crescer. E conforme for eu vou mostrando pra vocês como é que vai ficando elas, ok?